No carnaval se aproximando do fim, começa o retorno dos paulistanos que foram para o interior e para o litoral. A repórter Evelyn Avancini tem mais informações, ela está no sistema Anchieta Imigrantes e conta pra gente como está a situação das estradas. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo, boa tarde, boa tarde a todos. A Operação Subida 2x8 começou hoje às 9 da manhã aqui no sistema Anchieta Imigrantes e se estende até às 2 horas da madrugada desta quarta-feira. Os motoristas que estão voltando para São Paulo contam com oito faixas para a subida da serra, seis na Imigrantes e duas pistas na Anchieta. No momento, o tráfego é intenso, mas não há congestionamentos. Neste feriadão prolongado de carnaval, a concessionária informou que mais de 410 mil veículos deixaram a capital em direção à Baixada Santista. 260 mil já retornaram à capital. E para os motoristas que estão chegando agora em São Paulo, é bom lembrar que não há rodízio, nem hoje, nem amanhã. O rodízio foi suspenso, retornando ao normal apenas na quinta-feira para carros com placas finais 7 e 8. Com você, Aldo. Obrigado, Evelyn, pelas informações. Obrigado.